Jovens Salesianos e Acompanhamento, Orientações e Diretrizes Um caminho conjunto entre o Dicastério para a Formação e o Dicastério para a Pastoral Juvenil, envolvendo mais de 4 mil participantes, 86% dos jovens em formação e 538 acompanhantes de todas as inspetorias. No dia 15 de agosto de 2019, o reitor Mor assina as orientações e diretrizes após a aprovação do documento no Conselho Geral. O documento traduzido para as seis principais línguas é apresentado ao capítulo Geral 28. A divulgação começa a partir das casas de formação inicial. Entre as iniciativas para favorecer o conhecimento e a assimilação, são oferecidas 10 sementes para o ano formativo 2020-2021. Nós somos uma congregação com um jovem jovem. Nós prometemos a Deus de dar fim ao último respiro para acompanhar o caminho de tantos jovens. Nós estamos todos no caminho, crescendo graças à companhia dos que sempre caminharam ao nosso lado. Nós temos tanta energia jovem para renovar a congregação, a vida religiosa, a própria igreja. Transforma a vida de quem entra em esta casa e respira o espírito de família que circula entre eles. Os dez temas mais importantes são apresentados num vídeo de três minutos, nas cinco línguas principais, produzido por jovens irmãos, acompanhado por uma ficha para favorecer a reflexão e a partilha na comunidade. Legenda Adriana Zanotto